Fala pessoal, tudo bom? PG aqui para vocês, bacana, novidade muito, muito legal, até arrepio, eu estou muito empolgado, muito feliz, é um projeto já que eu tenho há muitos e muitos anos com vontade de fazer e agora realmente saiu, está aí, está pronto, disponível para a galera, deixa eu explicar o que é, workshop de pesca de robalo, só que totalmente online, você vai poder fazer da tua casa, aonde você quiser, basta você ter acesso à internet, através de um computador, de um tablet ou de um smartphone. E o mais legal é totalmente gratuito, são três videoaulas que vão ocorrer no dia 15, 16 e 17 de outubro, este mês agora, para você participar é muito simples, basta você entrar aqui no link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também na primeira mensagem dos comentários desse vídeo. Clica no link, vai lá, conheça a página, se você gostar, se cadastre, lembrando que as vagas são limitadas por ser online, você faz a tua aula, o horário que você quiser, dentro dos três dias onde vai acontecer o workshop, uma aula será liberada por dia, você tem o horário que quiser para fazer a tua aula, ou seja, não atrapalhe aí a tua vida cotidiana, o teu horário. Workshop de pesca de robalo com iscas artificiais. Clica no link aqui embaixo, conheça, espero que você goste e esteja assim, tão empolgado para poder acontecer assim como eu, porque eu estou muito feliz, é um projeto meu que já vem há muito tempo desenvolvendo e agora saiu, saiu, clica lá pessoal, clica lá que vai ser muito bacana, a gente vai se encontrar lá do outro lado eu te explico direitinho como é que funciona, valeu, um abraço!